Amém, queridos irmãos, paz do Senhor a todos, aleluia, estamos agradecidos a Deus, vamos orar ao nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso, vamos orar pela nossa cidade, orar também pelas nossas crianças, onde é que estão as nossas crianças, orar também pelo nosso país, pelas nações, orar por aqueles irmãos que saíram da nossa cidade e que estão em outros países, amém, queridos? Lembra também da tua família, os teus vizinhos, os teus amigos, vamos lembrar de todos, para que venhamos a fazer uma corrente de oração, as criancinhas podem vir, tem mais crianças no santuário, aleluia, vamos orar por elas, Você quer orar pelas crianças? Se ela não quiser vir, pode trazer, ela vem junto com as crianças também, né? Papai junto com o filhinho, mamãe, isso é uma bênção de Deus, a família, né? A família é assim, vamos orar também pelos nossos irmãos que estão aqui, né? Que precisam da oração da igreja, oramos ao nosso amado e querido Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, ouvimos esse testemunho lindo, glorioso, maravilhoso, que Tu és o mesmo ontem, hoje e é para sempre o Teu santo nome, Jesus Tu ainda continua abençoando a igreja, Tu ainda continua ao lado do Teu povo, Senhor, fazendo maravilhas, salvando vidas, ó Deus, batizando o glorioso Espírito Santo, Deus abençoa, Senhor, o Teu povo aqui neste bairro, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os nossos missionários que estão trabalhos que estão trabalhando lá fora, abençoa, abençoa aqueles que têm, Senhor, contribuindo para a obra missionária, meu Deus, estenda a Tua mão poderosa sobre a vida de todos aqueles que estão nos hospitais, que estão lá, Senhor, sofrendo pelo mal das enfermidades, Deus bendito, Deus santo, te louvamos e te agradecemos, Senhor, dando a Ti, ó Deus, a honra, a glória e o louvor, porque Tu és o Deus todo poderoso, a Jesus Cristo, nosso amado Salvador, ó Deus vivo, Deus santo, abençoe, Senhor, aqueles que têm contribuído para a Tua obra, Senhor, que têm dizimado, Senhor, têm ofertado, meu Deus, abençoa, Senhor, as nossas crianças que estão aqui diante do altar, meu Deus, abençoe a família dessas crianças, abençoe a todos que se encontram neste santuário, abençoa, Senhor, as famílias que estão viajando para outros países, as pessoas que estão lá nesses países, meu Deus, guarda eles, abençoa eles, Pai, é o que nós te suplicamos para a glória do Teu nome, Senhor, amém, Jesus, graças a Deus, amém.